Bancada CNRT considera a execução do orçamento geral do Estado de um lugar ou no lugar sem ida que beneficia o povo. O vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, considera a execução do orçamento geral do Estado de um lugar ou no lugar sem ida que beneficia o povo para o resultado físico e a base. O patrocínio afirma que durante a parte de uma viagem para o município no posto se observa que a infraestrutura anterior se mantém na mudança rumo e implementa a alocação do orçamento de um lugar ou no lugar sem ida. Nós somos deputados de NBI e o povo, quase semana a semana, nós não temos progresso de NBI, progresso de NBI acontece com infraestrutura de nosso trabalho. Nós temos execução do orçamento de 90%, nós precisamos de investigação, nós temos capacidade de execução do orçamento, desde a gente que está governando, nós temos capacidade de executar o orçamento. Nós temos que fazer o número de execução, mas nós temos que fazer o progresso de NBI, mas nós temos que fazer o terreno. Mas nós temos que fazer o povo, o Timor, nós temos que fazer o testemunho, o oitavo governo, de facto, irá agora, lá já tudo, obra rumo, e o povo, ele justifica, e o governo não é execução do orçamento durante o mandato, mas o resultado irá, zero. Então, o orçamento, o orçamento, o orçamento, o orçamento geral do Estado, o Timor, o UAN, concentra para o SIDA, concentra para o grupo UAN, grupo UIDA, não é, mas o ministério, o ministério concentra para o serviço, para o assunto COVID, não é? Não é? Não é o que eu tenho? Quando o centro, o convenção da Dia, não é? 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 Mas, é difícil o ministério... O objetivo é o SIDA, não é? Mas, para o menos, a morrer com a partir do COVID, a partir do COVID. O presidente da Comissão CNB trata o assunto de finança pública, Maria Angélica Arangela, argumenta que a porcentagem da execução é a prioridade, mas a qualidade da execução é a prioridade. A publicação é o portal Transparência Akeric, governo executa 1% Lima Nulo, Rússia Orçamento Geral Estado Bilhão Ruarecim, Rússia Execução Hirakne, Ministério Petróleo no Minerais, na execução Mac Asliu, Rússia Nulurecim Ida. Lima, Tuirquedas, Ministério Obras Públicas, Rússia Nulurecim Ida. Fátima Pereira, Elio Gaio, Giamen.